Eu te curto sem antes pedir, Senhor, perdão por tudo, Senhor. Que tu venha tirar de mim toda a culpa que o inimigo esteja colocado, Senhor. Toda a dúvida que há na minha mente e no meu coração. E assim eu creio que cada irmão que está aqui, ele pede perdão por algo que fez, que só ele tu sabe, Senhor. Então, por isso é que eu te peço, Deus, inclina os teus ouvidos para este momento que é precioso para nós. Para que tu possa ouvir a oração de cada irmão pedindo perdão para ti. E assim tu possa receber e perdoar, Senhor. Para que assim nós possamos continuar este culto livre de todo pecado e de toda culpa. E assim o inimigo não tenha nada, Senhor, nada para que ele possa levar diante de ti e de nós. E é por isso, Pai, que nós estamos aqui, te pedindo, Deus, perdão. E obrigado por essa oportunidade mais uma vez na tua casa, Deus. Obrigado, Senhor, por tudo. Amém. Aleluia. Eu convido a igreja a ficar de pé. Vamos louvar o Senhor. Para agradecer por ele ter perdoado os nossos pecados. E nós agradecer por mais um dia que nós tivemos na presença do Senhor. Por nós estar cheios de saúde. Por ele ter guardado o nosso dia. Por ele ter nos conduzido a estar aqui. Amém. O grupo vai louvar a Deus e nós vamos tentar louvar também junto, amém? Fecha os teus olhos e começa a adorar o Senhor. Porque ele é de Deus. Só doente. Hoje eu quero ser abençoado. Meu coração foi preparado pra te receber Hoje nada mais me interessa Eu estou com pressa Mas de ti eu quero ter Eu quero mais de ti Eu quero mais de ti Quero mais que emoção Hoje eu quero a tua unção Derramada sobre mim Eu quero mais de ti Eu quero mais de ti O meu corpo é tua morada Por favor, por favor, por favor, fique em casa E não saia mais daqui Hoje eu quero mais de ti Hoje eu quero ser abençoado Meu coração foi preparado Meu coração foi preparado Pra te receber Hoje nada mais me interessa Eu estou com pressa Mas de ti eu quero ter Eu quero mais de ti 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 Quero mais que emoção Hoje eu quero a tua unção Derramada sobre mim Eu quero mais de ti Eu quero mais de ti O meu corpo é tua morada Por favor fique em casa E não saia mais daqui Vem Espírito Santo Vem pra junto dele O meu corpo é tua morada Por favor fique em casa E não saia mais daqui Aleluia É bom quando a gente pode sentir a presença de Deus Do Espírito Santo E a gente não fingir A gente sente a presença de Deus E uma coisa que eu acho interessante aqui na igreja É que todo dia que tem culto E toda vez que a gente está reunido É raro o dia que a gente não sente a presença de Deus Às vezes a gente chega aqui e a gente está triste A gente não tem força para orar Mas a gente vem, se ajoelha E uma hora o Senhor vai tocar Ele toca Eu lembro que ontem eu vim Eu estava bem, me sentindo muito mal E eu vim E aí não consegui orar E fiquei de joelho Como a gente faz E eu abri aqui Em Salmos Eu quero que os irmãos me acompanhem E o Senhor me fez derramar lágrimas Ele falou ao meu coração Então Quando a gente acha que a gente está aqui de joelho Só por estar Aleluia O Senhor lembra que a gente não está sozinho O Senhor está conosco É Salmos 142 A gente vai ler tudo E eu vou pedir a ajuda dos irmãos Eu leio um Cada um leia um E a pequenininha a gente termina Amém? Eu começo Todo mundo achou? Que fala assim A oração no meio de grande perigo Nós estamos em meio a grande perigo A gente não pode negar isso Os últimos dias Para nós é um perigo Se a gente não estiver preparado Não estiver no caminho do Senhor Não estiver firme na rocha A gente pode cair Então Fala assim Com a minha voz clamei ao Senhor Com a minha voz ao Senhor supliquei Derramo perante Ele A minha queixa A sua presença Exponho A minha tribulação Quando meu espírito estava Na terra do Senhor O Senhor supliquei 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 Tudo que nós Tudo que nós Quiser conversar A quem que nós temos Que levar Ao Senhor Ele é o melhor advogado É o melhor ouvinte É o melhor conselheiro É o melhor em tudo Então às vezes Às vezes a gente não consegue orar Mas você abre a palavra de Deus E Ele fala contigo Ele faz você entender Que Ele está aqui Ele está ouvindo Ele está ouvindo Não precisa você Abrir a boca Mas Ele está entendendo Tudo que está passando E ontem eu fui embora para casa Porque eu tinha algo para fazer Mas fui com coração alegre Porque o Senhor falou um pouco comigo Apesar que eu não falei com Ele Abrindo a minha boca Mas Ele falou comigo Então eu creio que cada irmão Tudo que nós queremos Precisamos Clama ao Senhor Com a Tua voz Porque Ele ouve Ele atende Ele não te julga Ele não ri de você Ele não critica Ele entende Porque Ele já veio aqui Ele já sentiu o que nós sentimos E Ele é o nosso Criador Então Ele nos entende Eu quero convidar os irmãos Para nós orarmos juntos Eu vou pedir ao irmão Rodrigo Para levantar a voz em oração Junto com a igreja Amém Amém Vamos orar a Deus então Neste momento Senhor Jesus Nós oramos a Ti Senhor Neste momento Porque Tu és santo Senhor Porque Tu és poderoso Nós Te agradecemos Espírito Santo Porque nós já podemos sentir A Tua presença Neste lugar Senhor Aleluia O Teu toque Senhor É maravilhoso O Teu toque Espírito Santo É bondoso Senhor E nós já podemos sentir A presença do Teu Espírito Em nossos corações Nós já podemos Senhor Ouvir a Tua voz Que é mansa e suave Senhor Dentro dos nossos ouvidos Senhor Nós Te agradecemos Porque mesmo nós sendo Tão falhos Senhor Mesmo nós sendo Tão pecadores Mesmo sendo Tão miseráveis Senhor A ponto de como a Tua serva Recém mencionou Senhor De momentos nós prostrarmos Diante do Senhor E não conseguir sair Nenhuma palavra De nossos lábios Senhor E não conseguirmos Proferir Nenhuma palavra Senhor Mas mesmo assim O Teu Espírito Santo Que está conosco Nesta noite Consegue Interpretar Consegue traduzir A angústia De nossas almas Consegue traduzir As nossas lágrimas E levar diante Do Senhor Como oração Nós Te agradecemos Senhor Pelo cuidado Que o Senhor Tem conosco Nós Te agradecemos Nós Te amamos Jesus Em nome do Teu Filho Nós oramos Senhor Amém Amém A igreja pode tomar Sento Aleluia Vou chamar aqui O nosso Pastor Para dar Sobre a campanha Que vai ter oração E ele vai É Amém Aleluia Salve os irmãos Com a paz do Senhor Amém Então os irmãos Continuemos com a campanha Agora de agosto Né E setembro Que é Domo de Ferro 2 Terças-feiras Jejum Então E no sábado Consagração e jejum Aleluia E na quarta-feira Nós tínhamos Conversado outro dia De repente Podermos fazer Uma oração Lá no Na torre de TV Oi Torre de TV digital A noite É depois da EBD Pode ser Glória a Jesus Então Oração Na torre de TV A flor do cerrado Quarta-feira então Depois da escola bíblica As 22 horas Então A princípio Então terça-feira Jejum Quarta-feira Escola bíblica Depois da escola bíblica Vamos para a oração E vamos orar Para a semana que vem Então Nós fazermos De repente Tornarmos Aquela campanha E buscarmos E fazermos Aleluia Fazermos uma campanha Sistemática De busca da presença Do Senhor Nas madrugadas Amém Irmãos Vamos nos pôr de pé Vamos orar Vamos orar Pela campanha Então Seriam 15 minutos A partir de agora Campanha Domo de Ferro Olha Vamos então Fazer essa oração E Com os temas Da Proteção da parte de Deus Para as famílias A direção de Deus Para a eleição A guarda do Senhor Contra As astutas Ciladas do adversário Contra a igreja Contra as famílias Orar pelo sistema Pelas autoridades Pela eleição Que o Senhor Venha guardar A nação brasileira Que o Senhor Venha Abrir o entendimento De muitos Que nós Quando conversamos Com algumas pessoas Eles muitas vezes Não tem nem noção De quão Que quão grande risco Há Nesse momento Tão difícil Em que Se conversa Com pessoas Essa nova geração Que está vindo Está Muitas vezes Desligada Daquilo que está acontecendo E que lá na frente Eles vão Sentir as consequências De uma tomada De decisão Agora Então vamos orar E clamar Ao Senhor Para que o Senhor Tenha misericórdia E venha nos ajudar E venha livrar O povo brasileiro As famílias De toda a ação Do maligno Pediria Para o Diácono Paulo Gilberto Então Iniciar Essa oração Vamos orar Elevar nosso pensamento Ao alto Em torno das famílias Nós sabemos Que a família Foi criação de Deus E as famílias De uma forma geral Tem desgostado Muito o Senhor E a família da fé Com certeza É aquela esperança Que Deus tem No reino dele Na terra Com certeza Nós somos as pessoas Nas quais O Senhor Deposita Confiança Para conduzir A palavra de Deus O evangelismo Aqui na terra Na terra Irmãos Oramos Pai querido E Pai amado Nós te agradecemos Agradecemos Senhor Por mais Essa oportunidade Que nós estamos Aqui na tua casa Senhor Obrigado por mais Um dia Que tu nos deste Senhor Esse dia maravilhoso Senhor Que nós podemos Chegar aqui Na tua casa E nos encontrarmos Contigo Senhor Sentirmos a presença Do teu espírito Pai Nós sabemos Senhor Que tu está aqui Conosco Que tu é um Deus Onipresente Senhor Que tu sabe Todos os nossos problemas Todas as nossas Necessidades Pai querido Ó tu está aqui Pronto Senhor Para nos ajudar Nos proteger Nos guardar Senhor A tua mão está Estendida Senhor Sempre ao alcance De nos segurar Nos sustentar Senhor Ó Pai querido Pai amado Teus ouvidos Estão abertos Senhor Nós estamos sempre Repetindo as orações Mas tu sabe Senhor O momento exato Que tu vai Derramar aquela bênção Sobre cada um de nós Sobre cada pessoa Que está aqui Do que Cada servo Que está aqui Senhor Ó Pai querido E Pai amado Inicialmente Nós começamos Pedindo pela família Da fé Senhor Ó Pai querido Guarda as nossas Famílias Senhor Guarda a família Do pastor Márcio Senhor Protege e cuida Da irmã Patrícia Senhor A irmã Débora O irmão Mateuzinho A irmã Sarinha Senhor Cuida deles Senhor Tu sabe o quanto Eles são caros Senhor Tu sabe o quanto Eles te amam Senhor Tu sabe o quanto Eles te buscam Senhor Ó Pai querido Pai amado Guarda Senhor A família do irmão Rodrigo Senhor A sua esposa Raquel Ó Senhor Guarda os familiares Dela e deles Senhor Os pais Os irmãos Ó Pai querido Nós te agradecemos Senhor Pela vida da irmã Ó Pai querido Da irmã Silvana Da irmã Eleonais Senhor Que estão sempre aqui Também Senhor Te louvando Te glorificando Senhor Ó bem dizendo Teu santo nome Senhor E tu sabe o quanto Essas famílias Senhor Necessitam de ti Guarda as famílias Delas que estão lá No norte Pai querido Ó cuida Senhor Também da família Da irmã Elisange De seus pais Suas irmãs Seus sobrinhos Pai Cuida da minha família Dos meus pais Senhor Cuida Guarda Senhor Ó Pai querido Aqueles que ainda não Conheceram a palavra Da minha família E da família De todos os nossos irmãos Mostra a verdadeira palavra Ó Pai querido Mostra o caminho estreito Senhor Mostra a porta estreita Mostra o caminho Da salvação Senhor Ó Pai querido E Pai amado Nós te agradecemos Senhor Pelas famílias Aqui do Varjão Senhor Nós sabemos o quanto Essas famílias Precisam de Ti Senhor Ó Pai querido Abre as portas Das famílias Das casas Dos lares Senhor Para que nós possamos Ali entrar Senhor Ó Pai querido Para que se cumpra Sua palavra Senhor Que nós fomos lá E falamos Senhor Ó Pai querido E Pai amado Traz Senhor Mais almas Para o Teu reino Aqui Senhor Ó Pai querido Essas famílias Que estão com problemas Das drogas Senhor Livra os filhos Dessas famílias Dessas pessoas Da droga Pai Ó Pai querido A prostituição Senhor A traição Senhor Ó a bebida Senhor As facções Senhor Ó Pai querido Livra essas pessoas De todos esses maus Senhor Essas maldições Senhor Que só a carne Senhor Coloca na nossa vida Senhor Ó Pai querido Eleva o nosso espírito Senhor Nós dá força espiritual Senhor A cada momento Nos renova Senhor Ó Pai querido Nós precisamos Da presença Do Teu espírito Na igreja Senhor Ó Pai querido Pai amado Nós renova Senhor Nós dá Senhor Tudo aquilo Que nos falta Senhor Para elevar O Teu nome E levar Tua palavra Mais adiante Senhor Ó nós faz mais Pai querido Mais adoradores A Tua palavra Que nós teremos Mais facilidade Para transmitir Senhor Essa palavra Para as pessoas Que ainda não Te ouviram Senhor Ó Pai querido Dos nossos familiares Que ainda não aceitaram Senhor A Tua palavra Faz Senhor Com que eles entendam Que Teu espírito Fale no coração deles Pai querido Tanto faz Se são nossos irmãos Nossos tios Ó Pai querido Nossos pais Muitos dos nossos Familiares Estão afastados De Ti Senhor Cuida também Com carinho Com amor Senhor Com toda misericórdia Daqueles que já foram Da Tua igreja Da Tua casa Já tiveram Já tiveram a Tua bênção Senhor Já tiveram Encontro contigo Já sentiram A presença Do Teu espírito Já Te louvaram Já Te glorificaram Senhor Ó Jesus amado Ó Senhor Mas hoje Estão afastados Senhor Dos nossos Irmãos carnais Nossos sobrinhos Nossos primos Nossos filhos Senhor Ó Jesus Só Tu Senhor Só Tu Para entender Essas coisas Senhor Que nós Te clamamos Te pedimos Senhor Te imploramos Senhor E as coisas Não acontecem Senhor Porque está tudo Dentro da Tua vontade Pai Ó que a Tua vontade É perfeita Senhor Que nós sabemos Senhor Que muitos Serão os chamados Mas poucos Serão os escolhidos Senhor E que nós Estejamos aqui Sempre orando Para estar Dentre os escolhidos Senhor E que os nossos Parentes Nossas pessoas Amadas Senhor Ó Estejam dentro Dos escolhidos Senhor Ó Jesus Nós Te pedimos Sempre Interceda por nós O Tua Pai Ó Pai querido E Pai amado Ó Observa Senhor Veja Que nós estamos Ajoelhados Aos Teus pés Senhor Que nós Estamos Implorando Pela salvação De outras Pessoas Nós estamos Intercedendo Pela salvação De outras Pessoas Senhor E muitas Vezes Essas pessoas Que nem Nós Nós nem Conhecemos Senhor Mas nós Sabemos Que toda Alma Senhor Deve ser Buscada Ser tratada Com carinho Com amor Venha Para a tua Tua casa E entenda O legítimo Significado Da santificação E da salvação Senhor Que tu és o único Salvador Senhor Que tu és o caminho A verdade Que tu és a vida Senhor E que eles E que eles Não chegarão A ti Por outro Caminho Senhor Esse é o único Caminho Senhor Que embora Outras igrejas Estejam Alargando O caminho Senhor O caminho É estreito Senhor Nós temos que estar Dentro da tua Palavra Dentro da tua Doutrina Te buscando Todo dia Orando Jejuando Consagrando Nosso tempo A ti Nós sabemos Que é difícil Muitas vezes Por causa Do nosso trabalho Dos nossos afazeres De muitos problemas Que as vezes Nós temos Ou não temos Mas criamos Senhor Para nós Mas tu Senhor Derrama tua bênção Derrama tua misericórdia Para que nós Possamos continuar Sempre Senhor Sempre Na tua casa Senhor Não deixe Que nos afastemos Da tua casa Senhor Estreita O nosso caminho Senhor Estreita O nosso caminho Nós desvia Dos pensamentos Mundanos Senhor Nós desvia Das coisas Da carne Senhor Tu sabe Como nós somos Fracos Senhor E nós estamos Aqui Senhor Pedindo Encarecidamente Pai amado Cuida Do nosso caminho Senhor Cuida Do nosso caminho Oh Jesus Obrigado Senhor Obrigado Senhor Por essa noite Que estamos aqui Obrigado Senhor Obrigado Senhor Por todos os dias Que nós estivemos aqui Obrigado Senhor Obrigado Senhor Por todos os dias Que nós Estaremos aqui Em nome de teu filho Amado Jesus Cristo Amém Glória Jesus Irmã Patrícia Orando Pelas lideranças Pelas autoridades Aleluia Pelos governadores Pelo presidente Aleluia Continuamos em oração Em batalha Pai querido Pai querido e amado Continuamos em tua presença Nesta noite Senhor Já passamos Sentir a tua essência O teu mover Senhor O teu habitar O teu trabalhar Senhor Como igreja Na terra Jesus Estamos clamando Senhor Senhor A favor Senhor A favor Das autoridades Papai querido A tua ação Poderosa Porque a tua palavra Diz que temos Que orar Pelos governantes Coloca homens Senhor Sinceros Homens Pies Tementes Senhor A tua palavra Jesus Que cita Senhor De fazer o melhor Para o nosso país Papai querido Que valorize As famílias Senhor Pelo ensinamento Das escolas O Ramassada Ramassada Ramacarabassai Repreenda o mal Senhor Repreenda a sal Maligna Deus Repreenda Toda a ação Do diabo Senhor Em nome De Jesus Senhor Há uma existência Há uma existência Neste momento Oh Senhor Estamos Sem batalha Senhor Mas sabemos Que as portas Do inferno Senhor Não prevaleça Contra a tua igreja Contra a tua noiva Querida Papai querido Será a eleição Jesus A eleição Senhor Neste mês Que irá se iniciar De setembro Pai Oh Marabassu Rabacarabassai Que os teus filhos Venha estar em oração Buscando uma direção Papai Buscando em ti Senhor Amado Para fazer o melhor Amando Rabacarabassai Que vem na verdade Que vem na verdade Que vem na verdade Senhor Naquele lugar Senhor Oh meu santo E poderoso Nicol Nicol O santo e poderoso Aja ali no planalto Senhor Sobre os ministros Governadores Senadores Pai Pai Rabacarabassai Rabacarabassai Aja de Deus Aja ali na presidência No planalto Pai Oh Coloca homens ali Pai Mulheres Senhor Fieis Senhor Que queiram a verdade Senhor Que lutam pela verdade Pela verdade Senhor Pela pureza Oh Pelo crescimento Pelo avanço Oh Meu santo Nicol Rabacarabassai Rabacarabassai Senhor Tu és fiel E tu honra Cada um dos teus Que buscam Que clamam Com fidelidade Senhor Porque Deus Amado e Santo Clamamos Pela humanidade Desse país Senhor Pelas famílias Pelos jovens Senhor Tenha misericórdia Tenha misericórdia Papai querido Oh Meu santo Aja de Deus E dá vitória Pai Dá vitória Nesta decisão Pai querido Oh Meu amado E soberano Aleluia Rabacarabassai Pai Oh Senhor A tua igreja Clama Senhor Oh Meu santo Meu amado E soberano Cremo Senhor A tua igreja Crê Senhor Na vitória Senhor Os nossos Filhos Pai A geração Que está Vindo Que está Sendo Habitado Na terra Senhor Tenha misericórdia Tenha misericórdia Papai querido Tenha misericórdia Deus Tenha misericórdia Senhor Amado Clamamos a ti E a tua boa mão Senhor Movendo Senhor Ah Senhor Amado Santo Que prendendo Toda fúria Toda ação Do maligno Pai Nós Cremos Senhor Na vitória Para a glória Do teu nome Senhor Muito obrigado Senhor Em nome De Jesus Amém Glória Jesus Tu és fiel E verdadeiro Aleluia Em nome Do Senhor Jesus Aleluia Cremos Na vitória Aleluia Porque é fiel Aquele que nos chamou Glória Jesus Aleluia Aleluia Sentimos O mover De Deus Aleluia Glória É o nome Do Senhor Em nome De Jesus Nós Cremos O teu Poder E a tua Glória Em nome De Jesus Aleluia Na continuação Geração Eleita Aleluia Hoje culto Com participação Da geração Eleita Aleluia Como é bom Nós clamarmos Como é bom Convidar a irmã Débora Para trazer a palavra Introdutória Amém E logo depois A irmã Elisângela Louvando a Deus Com o endar Amém Glória Cumprimento a igreja Com a paz do Senhor Amém Ontem Quando Todos estavam recebendo A oportunidade Eu pensei Se me chamarem O que eu vou falar E aí O Senhor Me fez lembrar De De duas situações Que aconteceram E uma noite Eu estava Dormindo E aí Eu senti Que eu estava com febre Muita febre E aí Eu não queria Acordar ninguém Não queria incomodar ninguém Não queria acordar mãe Nem pai Nem ninguém E aí Eu fui tentar dormir de novo Mas além de eu não estar conseguindo Dormir de volta Eu lembrei que Quando a febre é muito alta Pode dar até Convulsão E sei lá E aí eu orei assim Ah Senhor Se é para mim Levantar E para tomar remédio Então Não sei Que alguém me chame Que a mãe veio no quarto E aí Não deu Um ou dois minutos O Matheus me chamou Débora Aí eu Oi Aí ele falou Eu quero água Aí eu levantei Acendi a luz Quando eu olhei Ele virou para o lado E dormiu E ali eu vi O cuidado O cuidado de Deus Com a minha vida E isso aconteceu Uma segunda Numa segunda vez Que me deu febre de novo Na madrugada Só que ninguém me chamou Dessa vez a mãe Fui lá no quarto E disse que tinha me escutado Eu chamar ela Mas eu não chamei Nem o Matheus Nem a Sarah Chamou ela Mas era Deus cuidando E me veio o Salmos 91 Vamos ler Salmos 91 Conversando com a irmã Raquel Hoje de manhã Eu vi que Deus Estava confirmando Caso precisasse Era isso que eu Teria que contar Para a igreja Sobre Deus cuidar de nós Salmos 91 O que habita no esconderijo Do Altíssimo E descansa a sombra Do Onipotente E diz o Senhor Meu refúgio Meu baluarte Deus meu Em quem confio Pois ele te livrará Do laço do passarinheiro E da peste perniciosa Cobrir-te-á Com as suas penas E sobre suas asas Estarás seguro A sua verdade É pavês e escudo Não te assustarás No terror noturno Nem da seta Que voa de dia Nem da peste Que se propaga Nas trevas Nem da mortandade Que assola meio-dia Caem mil ao teu lado E dez mil à tua direita Tu não serás atingido Somente com os teus olhos Contemplarás E verás o castigo Dos ímpios Pois disseste O Senhor Ao meu refúgio Fizeste do Altíssimo A tua morada Nenhum mal te sucederá Praga nenhuma Chegará à tua tenda Porque aos seus anjos Dará ordens A teu respeito Para que te guardem Em todos os teus caminhos Eles te sustentarão Nas suas mãos Para não tropeçares Nalguma pedra Pizarás o leão E a áspide Calcarás aos pés O leãozinho E a serpente Porque a mim Se apegou com o amor Eu o livrarei Poloei A salvo Porque conhece O meu nome Ele me invocará E eu lhe responderei Na sua angústia Eu estarei com ele Livraloei E o glorificarei Sacialoei Com longevidade E lhe mostrarei A minha salvação Eu lembrei Desse versículo Quando a irmã A irmã Eleonai Estava dando testemunho E aí Eu até pensei Mas não parece Meio contraditório Com o que ela está falando Mas aí O Espírito Santo Disse Não Só está Como é que se diz Eu esqueci o nome Da palavra agora Mas Está juntando assim Porque o Senhor Permite que nós Tenhamos experiências Mas Ele sempre vai nos guardar E nos livrar Amém Vamos orar então Senhor Jesus Muito obrigado Por mais uma oportunidade De estarmos na tua casa Muito obrigado Por mais esse dia Senhor Muito obrigado Por cuidar de nós Mesmo Não merecendo Senhor Jesus Muito obrigado Pela tua infinita misericórdia Muito obrigado Por cuidar de nós Senhor Muito obrigado Pelo teu amor Muito obrigado Senhor Jesus Por ter enviado Seu filho Para morrer em nosso lugar Muito obrigado Senhor Jesus Eu te agradeço Senhor Jesus Ajuda-me a ser fiel Cada dia mais Cada dia mais Jesus Tem misericórdia De nós Ajuda-nos Senhor Jesus Que te peço E te agradeço Em nome de Jesus A irmã Elisânia A irmã Elisânia A irmã Elisânia E no número 124 E no número 124 Todos juntos O louvemos Grande salvador E redentor Todos o louvemos Rege o dominador Glória a Deus Aleluia Adorai o rei do universo Amorai 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 o rei do universo Vós, redonda, glória e paz Vós, bem-vindo, que a vitoria Tu graças entre eles vás Todos juntos, não contermos Grande salvador e reivindicado Lá do alfeno, rei do dominador Sol e lua, olhos estelares Tua grande espalha e aluncia Tua grande espalha e aluncia Tua grande espalha e reivindicado Todos juntos, não contermos Tua grande espalha e aluncia Tua grande espalha e aluncia Tua grande espalha e aluncia Tua grande espalha e reivindicado Tua grande espalha e aluncia 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 Amém, jovem, velhos e meninos Adorai ao vosso Eleitor Reis e sábios, grandes, pequeninos Dais, verás, louvor Quando foi, vem, vem Juntos, louvemos Grande Salvador e Redentor Juntos, louvemos Redentor Dominador Glória a Jesus Que letra linda esse hino, né? Até os vermes louvem ao Senhor Glória a Jesus Aproveitar que os irmãos estão de pé Chamam o irmão Mateus Para ler a palavra de oferta E o coral misto Irá louvar o Senhor Amém? 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 Vamos ouvir vossas bíblias em Mateus Mateus no capítulo 2 E versículo 9 Amém? 2 e 9 Diz assim Depois de ouvirem o rei partiram E eis que a entrela que viram no oriente os precedia Até que chegando parou sobre onde estava o menino E vendo eles, a estrela alegraram-se com grande e intenso júbilo Entrando na casa viram o menino com Maria, sua mãe E abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas Ouro e incenso emia Sendo por divina advertência Prevedidos em sonho Para não voltarem à presença de Herodes Representaram por outro caminho e sua terra Amém? Eles deram uma oferta muito valiosa para ele Ouro, ouro e incenso emia E eu creio que eles pagaram muito caro E eles sabiam que existia o rei dos judeus Amém? Amém? Vamos orar então Senhor maravilhoso Deus Obrigado Senhor Por mais esse dia Senhor Por mais essa noite Senhor Que o Senhor tem dado por nós Senhor Para nós Senhor Orar, te adorar Senhor Senhor que todo mundo venha agradecer Senhor A você Senhor Que não tem faltado Senhor Nada Senhor Nas nossas casas Senhor Senhor Porque nós sabemos que o Senhor está aqui Senhor Eu te peço Senhor Eu te agradeço Em nome de Jesus Agora nós vamos ouvir o coral misto Lá vai o Senhor Amém? 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 Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Que voa bem ao encontro do santo lugar Um lugar perfeito Um lugar de glória Onde todos nós e outros O Senhor nos encontra É uma festa Eu vejo o Pai abraão E toquei os meus irmãos E um dia por amor A Cristo no verão Passarei por milhares de anos Adorando diante de todos Cantando e sorrindo Em adoração Que voa bem ao encontro do santo lugar Que voa bem ao encontro do santo lugar E um lugar de glória E um lugar de glória Que voa bem ao encontro do santo lugar 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 Eu verei o Pai abraão E também os meus irmãos E um dia por amor Que voa bem ao encontro do santo lugar Que voa bem ao encontro do santo lugar Que voa bem ao encontro do santo lugar Aleluia 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 Oh, oh, oh Exaltado, meu Senhor, aleluia, aleluia, aleluia. Amo, amo, exaltado, meu Senhor, aleluia, 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 aleluia ver o Senhor face a face e adorar Ele junto com os anjos um sorrindo que a igreja sabe que não tem o Senhor não falou mas um sorrindo e é por isso que nós cantamos porque é um ensino para fazer parte daquele grande parálogo que já existe os anjos já fazem isso todo dia, dia e noite porque tem dia e noite lá e nós estamos se preparando para estar juntos e é por isso que essa é a promessa é nessa promessa que nós igreja nos afirmamos então nós temos que estar sempre buscando mais e mais a perfeição para adorar o Rei e olhar a face dEle como realmente Ele é que a gente não sabe a gente só imagina e Glória a Jesus a igreja almeja por esse dia eu vou convidar a irmã Sarinha para louvar a Deus enquanto a oferta é colhida Amém Glória a Deus Glória a Deus Sucitou e vivo está Um dia que regressará Me salvo pelo amor Teu poder me libertou E tu cerca os meus amores Pela graça do livre Pela graça, desejo da graça Amigo da graça Ele me sobe Pela graça Me salvo pelo amor Para todos sempre Ele é na terra Jesus citou e vivo está Um dia que regressará Me salvo pela graça Com teu poder Teu poder me libertou E tu cerca os meus amores Me salvo pelo amor Me salvo pelo amor Me salvo pelo amor Pela graça Jesus é isso, para tudo sempre, Ele reinará. Preciosa graça, para a filhosa graça, Ele me salvou. Preciosa graça, Cristo vive o eterno, para todos sempre, Ele reinará. Preciosa graça, Cristo vive o eterno, para todos sempre. Preciosa graça, irmã Raquel, e finalizar depois. Amém? Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos estar orando a Deus. Aleluia! Aleluia! Vamos orar a Deus nesse momento. Meu Deus! Irmãos, larga sua Bíblia aí, vamos louvar a Deus nesse momento. Vamos louvar a Deus, sol. Aleluia! Aleluia! Vamos ver um hino, então, que nós conheçamos. Porque dEle e por Ele, para Ele são todas as coisas. Mais uma vez, porque dEle e por Ele, para Ele são todas as coisas. Mais uma vez, porque dEle e por Ele, para Ele são todas as coisas. A glória, a Ele é a glória. A glória, a Ele é a glória, para sempre. Amém. Tão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis, quão insondáveis, seus juízos e seus caminhos. A glória, a Ele é a glória, para sempre. Amém. A glória, a Ele é a glória. Amém. A glória, a Ele é a glória. Amém. A glória, a Ele é a glória. Amém. A glória, para sempre. Amém. 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 quem sabe você pensa, você até diz, mas a semana é corrida, a segunda-feira é corrida, a terça-feira é corrida, eu não tenho tempo para dobrar os meus joelhos, eu não tenho tempo para adorar a Deus, aleluia, mas vamos começar a semana fazendo isto, aleluia, permita com que Deus nesta noite escute a sua voz, meu irmão, vamos adorar a Deus neste momento, vamos dar liberdade para o Espírito Santo de Deus agir neste lugar, dentro de alguns instantes nós vamos estar ouvindo a palavra de Deus, aquilo que Deus tem para falar para nós, mas este é o momento dedicado para nós adorarmos a Deus, aleluia, adore a Deus neste momento, adore ao Espírito Santo de Deus que está neste lugar, e cante mais uma vez conosco, aleluia, 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 a Tia Glória, Senhor, a Tia Glória, 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 aleluia, 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 ale A Ti é glória. Aleluia. Diante de Ti estamos nesse momento, Senhor. Diante de Ti estamos nesse momento. Aleluia. A Tua igreja, Senhor, está diante de Ti clamando. Reconhecendo que a Ti é glória. Reconhecendo que o Senhor merece toda a honra. Reconhecendo que o Senhor merece toda a glória. Aleluia. Aleluia. Para sempre toda a glória a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Apresentamos diante de Ti a Tua serva, Senhor, que nesse momento vai nos trazer a Tua palavra. Senhor, fala com a Tua igreja, fala com os Teus filhos, fala com os Teus servos. Mais uma vez, Senhor, nós pedimos, Senhor, que a Tua voz mais uma vez se torne audível aos nossos ouvidos e aos nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Aleluia. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Os irmãos podem tomar os seus assuntos. Amém. Estamos em uma data especial hoje, dia dos pais. Quero parabenizar a todos os pais que estão aqui, aqueles que também irão assistir a live. Que Deus abençoe a cada um. Essa semana, Deus estava falando comigo. Eu confesso que estou um pouco nervosa. Primeira vez que estou pregando aqui em Brasília. E essa semana, Deus começou a trazer a palavra para mim a respeito de adoção. E eu comecei a pensar, Senhor, será que não é a parte sentimental em mim, por estar longe do papai, que estou com saudade? Será que não é isso? Alguma coisa assim. E eu me ajoelhei para orar e Deus começou a falar cada vez mais, mais forte, a respeito do amor que Deus tem para conosco. E é sobre isso que eu quero trazer hoje para os irmãos. Abra um em Efésios, capítulo 1. E vamos deixar aberta essa passagem, enquanto isso. Efésios, capítulo 1. Aleluia. Antes disso, eu gostaria de falar com os irmãos a respeito do que Deus começou a falar comigo sobre essa passagem. E é tão lindo nós ouvirmos falar sobre isso, porque quantos servos de Deus, lá no início do Antigo Testamento, que não tinham esse privilégio de serem chamados filhos, porque Jesus ainda não tinha morrido na cruz por nós. Então, a partir desse momento que Jesus se entregou, nós tivemos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus, sermos adotados. Aleluia. E eu estava pensando nessa passagem e eu me ajoelhei para orar e acabei cochilando. E nesse meio tempo, Deus falou muito claro comigo. Eu vi uma menininha chegando perto de mim, próxima a mim, e eu estava saindo de hospital. Eu lembro que eu estava saindo de hospital. E é tão tremendo o amor de Deus para conosco, desde o início do culto, Deus falando conosco através dos hinos, através das palavras, até através da palavra que o Mandemura trouxe. Também eu não sabia que ela iria trazer essa palavra. E desde o início, o amor de Deus para conosco, ele se revela nos mínimos detalhes, nos pequenos detalhes para com a nossa vida. Essa semana, eu estava passando por algumas dificuldades e eu corri aos pés do Pai, que é o único que pode resolver. E Deus começou a falar comigo e Deus fala muito comigo através da palavra, através de sonhos, através de profecias. E Deus havia falado exatamente isso comigo, que eu estava em um hospital, que eu precisava de um hospital. E neste sonho que eu tive, essa semana, eu já estava saindo do hospital. Aleluia! E eu entendi como uma confirmação da parte de Deus que ali o tratamento naquela área já estava completa. Aleluia! E saindo desse hospital, eu via essa menina, filha de um casal missionário, e ela chegava para mim e falava assim. Ela olhou bem nos meus olhos e disse assim. O Papai do Céu se entregou por nós na cruz do Calvário. Aleluia! E eu acordei daquele sonho, foi só isso, foi só essa frase. Eu acordei daquele sonho, Senhor, eu acho que é isso que o Senhor quer que eu fale. Porque foi tão tremendo aquilo que a irmã Débora tinha falado, tão pequeno detalhe e a forma como Deus fala conosco, que nós não podemos, não podemos menosprezar a forma como Deus fala conosco. Aleluia! Vamos ler então em Efésios, capítulo 1, versículo 3, até o versículo 5. Quem encontrou, diga amém. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Versículo 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Aleluia! Aleluia! Amém? Irmãos, é uma palavra tão simples que é até difícil conseguir explanar, porque Deus fala conosco através de coisas simples, né? E essa palavra, respeito da adoção, respeito do amor para conosco, é tão linda que lá no início nós temos vários exemplos de servos de Deus. Temos Moisés, que Deus usou a vida de Moisés para salvar, para libertar o povo de Israel, do Egito. Que Deus usou a vida de Abraão, a vida de Josué. Deus usou cada um deles e de um modo tão tremendo, porque eles mesmo não tendo esse privilégio naquela época de serem chamados filhos, mas eles eram chamados de servos. O meu servo Moisés, o meu servo Abraão. E mesmo assim eles obedeciam a Deus, mesmo assim eles tinham as características de um filho. Aleluia! E hoje nós podemos trazer para os dias de hoje que nós devemos ter as características dos filhos de Deus. E Deus nos abre essa oportunidade de sermos chamados filhos de Deus. Deus olha e fala assim, meu filho, eu estou abrindo essa oportunidade de ser chamado filho. Eu estou abrindo essa porta. Eu entreguei o meu filho na cruz do Calvário para que hoje tivesse essa oportunidade de ser chamado filho. Quantos, quantos que antes gostariam de ter essa oportunidade, mas antes eles não poderiam, eles não tinham esse livre acesso. E hoje nós temos esse livre acesso. Esse livre acesso ante ao Pai. De nos achegarmos diante dele e de nos tornarmos filhos de Deus. Porque todos nós, todos os seres humanos, eles são criaturas. Porém, a partir do momento que Jesus se entregou por nós na cruz do Calvário, Ele nos deu essa liberdade de nos tornarmos filhos de Deus e já não sermos criaturas. Aleluia! E é tão lindo que se nós formos parar para pensar o que nos torna filhos, né? Como eu posso saber se eu sou filho? Vamos ler então. Aleluia! Vamos ler em João. João, capítulo 1, versículo 12. Aleluia! Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. A todos aqueles que creem no nome de Jesus, eles têm essa liberdade, esse livre acesso ao Pai. Eles podem se tornar filhos de Deus. Porém, é tão comum nós ouvirmos isso. Ah, eu sou filho de Deus, eu creio em Deus. Porém, não é somente crer em Jesus para nos tornarmos filhos de Deus. Existem passos. Existem vários passos. Por isso que Deus falou com Abraão, anda na minha presença e se perfeito. Aleluia! Anda comigo primeiro. E comigo tu serás perfeito. Aleluia! Assim como Paulo dizia, aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Mas o que eu não quero, eu faço. Essa era a carne que militava dentro dele. E a palavra de Deus nos fala que os filhos de Deus, o fruto do filho de Deus é aquele que não é guiado mais pela carne, mas é aquele que é guiado pelo Espírito. Romanos 8, 12 e 14. Vamos ler. Romanos 8, 12 e 14. Os filhos de Deus, de maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne para viver segundo a carne, porque se viver de segundo a carne morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Preste atenção no versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são? Aleluia! Somente aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Oh, meu Deus! Deus, quantas vezes, quantas vezes nós acabamos nos transformando, deixando de ser filhos de Deus. Há a forma de deixar de ser filhos de Deus assim. O filho deixa de ser filho no momento que ele morre. No momento que ele morre espiritualmente. No momento que ele peca contra Deus. No momento que ele se afasta. No momento que ele deixa de praticar as atitudes de um filho de Deus. Por quê? Porque o filho quer imitar o pai. Nós vemos o Mateus aqui, ele gosta de se vestir como o pai. A Sarinha, ela gosta de se vestir como uma mamãe. E nós podemos ver muito isso. Você vê uma criança andando, ele quer ter as características do pai. Ele olha, ele quer agir como o pai. E muitas vezes, ele até dá aquela desculpa. Ah, mas o meu pai deixou. Mas o meu pai fala assim. O meu pai anda assim. Porém, Deus é um pai perfeito. Aleluia. Deus é o pai perfeito. É o pai maravilhoso. O pai único. Que ao olhar para ele, nós nos sentimos indignos de ser filhos. Indignos de ser chamados filhos. Porque nós olhamos para ele e temos tanto, tanto, tanto para aprender. Tanto para fazer. E mesmo assim, apesar, mesmo com as nossas fraquezas, com as nossas debilidades. Mesmo assim, Deus olha para nós e fala assim. Meu filho, eu te amo. Eu te amo mesmo com a tua fraqueza. Eu te amo mesmo com a tua debilidade. Aleluia. E eu vou deixar você com essa debilidade? Não. Pelo contrário, a partir do momento que tu se tornou filho, eu vou transformar. Aleluia. Eu vou transformar. Aquele homem que não tinha fé, vai começar a ter fé. Aquele Pedro que queria cortar a orelha do soldado, vai ser o Pedro calminho. Vai ser aquele Pedro paciente. Vai ser aquele Pedro que tem o fruto do Espírito na sua vida. Aleluia. Vai ser o Pedro que não vai ser guiado pela carne. Por quê? Porque ele se tornou filho de Deus. Aleluia. E o que Deus quer fazer nas nossas vidas é isso. Muitas vezes nós olhamos, nós estamos passando por processos, nós passamos por processos, por desertos. E às vezes lá no meio do deserto nós não conseguimos compreender a forma como o Pai está agindo. Porque a nossa mente, a nossa mente é mente de filho. Mente daquele que tem que aprender muito ainda. Todo filho, quando ele nasce, ele não nasce sabendo todas as coisas. Mas ele nasce pronto para aprender todas as coisas. E é o Pai que vai ensinar. Meu filho, vem aqui, eu vou te ensinar. Por esse caminho, tu não vai. Porque lá na frente é morte. Porém, se o filho se tornar irredutível e não quiser acertar, não quiser entrar pelo caminho, que o Pai lhe disser, ele vai encontrar consequência lá na frente. E é essa consequência que Deus quer tirar. É essa consequência que Deus quer livrar. É dessa consequência que Deus quer livrar o filho. Deus quer ensinar com tanto amor, com tanta misericórdia. E nós olhamos esse amor, é tão tremendo. Esse amor é tão maravilhoso. Porque a palavra nos diz que Deus nos amou, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, ele olhou e não esperou alguma coisa. Porque o amor, em 1 Coríntios capítulo 13, eu li essa palavra hoje. E é incrível, porque às vezes a gente lê e não consegue assimilar tão bem. E eu estava lendo essa manhã. E o quanto fala sobre amor é exatamente o fruto do Espírito. Aquele que segue a Jesus Cristo, aquele que é filho de Deus, ele tem o fruto do Espírito na sua vida. Aleluia! É aquele que tem o amor de Deus na sua vida. Tanto que Jesus chega e fala na palavra dele. A fé, a esperança e o amor. Mas o maior destes três é o amor. Aleluia! E aqui Jesus está ensinando. Meu filho, eu estou vendo a tua dificuldade. Eu estou vendo que tu tem muito para aprender, mas eu tenho muito para te ensinar. Aleluia! Eu tenho muito nessa dificuldade para te ensinar. E o filho, aquele que ele é filho, ele quer agradar o pai. Ele quer aprender com o pai. E ele é humilde para aprender com o pai, porque ele sabe que ele não sabe nada. Aleluia! Eu conheço uma irmã bem próxima a mim, que quando ela se converteu, quando ela aceitou Jesus, uns 20 anos atrás, ela queria muito, muito agradar a Deus. No início, o primeiro amor ali. E aí ela queria muito, muito agradar a Deus. Ela chegou e perguntou, Senhor, naquela época não tinha muito, ela não lia muito a respeito dessa doutrina. Então ela chegou para Deus, da fonte mesmo. Senhor, é da tua vontade? O que o Senhor acha? Te agrada cortar o meu cabelo? E aí ela falou assim, ela fez uma prova com Deus. Deus, se não te agrada, eu quero que o Senhor fale comigo no culto. E eu quero que o Senhor fale a seguinte frase. Já fazia meses que ela não cortava o seu cabelo. E ela falou assim, Senhor, se não te agrada que eu corte o meu cabelo, eu quero que o Senhor fale comigo essa frase. Minha serva, é assim que eu te quero. Aleluia! E ela foi no culto. E disse que era um trabalho grande, trabalho do círculo de oração. E estava lá no trabalho, de repente, o pregador parou de pregar. Meus irmãos, eu não estou entendendo o que está acontecendo aqui. Mas o Senhor me manda dizer essa frase. Minha serva, é assim que eu te quero. Aleluia! Como duvidar de um amor tão grande? Deus vê quando nós queremos agradá-lo. Deus vê quando nós, como filhos imperfeitos, queremos agradá-lo. E é tão lindo, tão lindo ver um filho querendo agradar o pai. Isso agrada tanto, tanto ao pai. Porque mesmo com as suas fraquezas, mesmo com as suas debilidades, eu creio que é assim também. Com certeza, irmã Patrícia, pastor Marcio, quando vê as crianças, quando vê a Sara e o Mateus querendo agradar, com certeza vocês ficam felizes com isso. Porque eles veem que mesmo com a limitação deles, com a limitação deles, eles querem agradar o pai. Aleluia! E é exatamente esse o ponto. É o ponto em que Jesus se entregou na cruz do Calvário por amor. Por amor. E é esse o ponto que nós devemos compreender. Esse amor. Nós somos devedores desse amor. Nós somos devedores. Tudo, tudo que nós recebemos vem de Deus. Tudo que nós temos vem de Deus. Todo esse amor nós não podemos, nós não podemos pagar. Aleluia! Mas nós como filhos podemos agradar. Podemos agradar. Podemos chegar de manhã, Senhor, essa manhã eu quero entregar a Ti. Essa manhã eu vou acordar, eu vou me ajoelhar ao lado da minha cama. Eu vou começar o dia entregando para Ti. Porque o Senhor me deu essa oportunidade de ser chamado filho. Porque eu sei que mesmo meu pai e a minha mãe, terrenos, estando longe. Mesmo meu pai e minha mãe de sangue estando longe de mim. Eu sei que o Senhor está comigo em todos os momentos. E aquilo que o meu pai e a minha mãe não podem fazer por mim, Deus pode. Aleluia! Qual é o pai que tem o poder de dar a vida e de tirar a vida? Qual é o pai que pode curar? Aleluia! Aleluia! Os homens podem procurar médicos para tentar solucionar. Porém, o único que é o médico dos médicos, que criou cada artéria, cada tendão, cada músculo do nosso corpo, ele sabe exatamente onde está o problema. E se ele sabe onde está o problema, como ele sabe onde está o problema no corpo físico, ele com certeza sabe onde está o problema na parte sentimental, na parte emocional, na parte espiritual. Meu filho, você está com deficiência aqui, está com deficiência de vitamina D, falta pegar um pouquinho de só. Mas Jesus está olhando e está falando, meu filho, você está com deficiência aqui, mas eu quero corrigir. Você está te faltando paciência, está te faltando algum fruto do Espírito, está te faltando, mas eu quero trazer. E ele deu todos os exemplos, Jesus, ele é o pai tão maravilhoso, porque ele deu todos os exemplos. O exemplo de humildade, quando ele vai lá e mostra para os discípulos, é assim, vocês vão lavar os pés. Assim como eu estou fazendo. E muitas vezes nós queremos nos ensoberbecer não tendo nada, sendo que tudo, tudo, tudo vem de Deus e Deus está olhando assim, meu filho, tu tem tanto aprender, tu tem tanto, eu quero te fazer coerdeiro, aleluia. Eu quero te fazer participante, eu quero te levar para o céu, aleluia. Eu entreguei meu filho por um motivo, por um propósito, para que tu tivesses a oportunidade de salvação. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Desde o início desse culto, Deus falando a respeito da entrega do seu filho, o lugar de glória, a graça através do filho de Deus, através da entrega do filho de Deus. E essa oportunidade maravilhosa de sermos chamados filhos. E ele começa como pai a nos dar exemplos, exemplos de humildade, exemplos de amor. Quando o Hazar morreu e ele chorou, e a Bíblia diz que Jesus o amava, aleluia. E Jesus está querendo dizer, meu filho, eu estou te deixando todos os exemplos. Aquilo que não está claro para ti, ora, peça, se ajoelha no teu quarto e em secreto, fala com o pai e em secreto ele te responderá. Aleluia. Em secreto, o nosso pai nos ouve, o nosso pai nos vê. Quando nós estamos passando por dificuldades, por momentos de provação, Deus está dizendo, meu filho, eu estou te vendo. Eu estou te vendo e muito antes de nós imaginarmos, de nós pensarmos, de nós abrirmos a nossa boca e falarmos a palavra de Deus, diz que ele já sabe o que nós vamos falar. Aleluia. E a palavra de Deus fala a respeito de Natanael. Natanael embaixo da figueira, mas Jesus estava vendo ele lá, aleluia. Natanael com a sua mente fechada, ah, será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E aí ele chega perto daquele que sabe todas as coisas. E ele olha para Natanael e fala assim, Natanael, eu te vi quando tu estava embaixo da figueira. Aleluia. Natanael, naquele momento, com certeza a carne dele tremeu. Naquele momento, talvez ele se sentiu miserável, ele se sentiu, ele teve um baque. Ele sofreu o choque ali, naquele momento, como nós costumamos falar, né? Porque ele já estava com uma ideia formada. E aí Jesus foi lá e derrubou todas as ideias. E hoje, Deus quer falar conosco a respeito disso. Meu filho, não crie ideias. Não deixe formar ideias na tua mente. Porque eu quero transformar, eu quero restaurar, eu quero mudar. Eu te dei essa oportunidade, Deus está nos dando essa oportunidade de sermos chamados filhos. Para que possamos ter a vida transformada por Deus. Aleluia. Para que não sejamos mais como éramos no início. É tão lindo nós ouvirmos testemunhos. Testemunhos do ex-alcoólatra, o ex-drogado, o ex-viciado. Aquele que passava por inúmeras críticas, né? Recebia muitas críticas da família, críticas dos colegas, dos amigos. Porém, eles decidiram crer em Jesus. E aí a palavra se cumpre. Aqueles que creem em Jesus. Deus diz o poder de serem chamados filhos de Deus. Aleluia. E o filho de Deus, o filho de Deus não é conformado. O filho de Deus, ele é transformado. Aleluia. O filho de Deus, ele não vai continuar como era antes. O filho de Deus se nota a diferença no filho de Deus. Porque ele reconhece as suas miserabilidades. Ele reconhece as suas debilidades. Ele reconhece as suas fraquezas. O filho de Deus é aquele que se ajoelha, que chega aqui na consagração e fala, Senhor, eu cheguei aqui. Cheguei com as minhas fraquezas. Eu tinha tantas coisas pra resolver. Mas eu cheguei aqui porque eu sei que o Senhor tem muito a me ensinar. E eu tenho muito a aprender. Aleluia. Eu tenho muito a aprender contigo, Senhor. Eu quero chegar nessa noite aqui, Senhor. Eu quero entregar tudo a Ti. Porque eu sei que o Senhor conhece. Eu sei que o Senhor sabe muito mais de mim. A Tua palavra diz que enganoso é o coração do homem. E eu sei que o Senhor sabe o que está se passando aqui dentro de mim. Eu sei que o Senhor sabe o que está se passando na minha mente e no meu coração. Aleluia. E nesse momento em que o Filho entra, o Filho entra na presença do Pai. Em que o Filho se humilha. Aleluia. O Pai é amoroso o suficiente pra chegar e estender a sua mão e falar, Vem cá, meu Filho. Como o Filho pródigo que tinha se desviado. Aleluia. E mesmo ele tendo se afastado, o amor do Pai não tem limites. Aleluia. O amor do Pai não impôs condições para o Filho pródigo. Aleluia. Ele não disse, meu Filho, se tu chegares aqui desse jeito, eu não te recebo mais. Meu Deus. Se tu chegares aqui desse jeito, eu não te aceito mais. Tu não és mais meu Filho. Mas não, após todo aquele tempo, após todos aqueles momentos longe da presença do Pai. Quando o Filho pródigo reconhece. Quando ele percebe, quando ele se dá por conta. Que na casa do Pai, ele tinha tudo. Na casa do Pai, ele tinha ensinamento. Ele tinha roupas novas. Ele tinha alimento. Ele tinha mantimento. Ele não passava fome na casa do Pai. E aí, naquele momento, muitas vezes, muitas vezes, o Filho, muitas vezes, ele precisa passar por esse momento. Ele precisa passar por esse momento para ele se lembrar. Lá. Lá na casa do meu Pai tem. Eu sei que tem um lugar onde tem mantimento. Mantimento. Eu sei que tem um lugar onde eu vou encontrar abrigo. Onde eu vou encontrar lugar seguro. Aleluia. Eu sei que eu estou passando por esse momento de prova. Por esse momento de dificuldade. Mas na casa do meu Pai, eu tenho. Na casa do meu Pai. Eu sei que eu vou voltar à presença do Pai. Eu vou me ajoelhar na presença do Pai. E eu sei que Ele vai olhar para mim com o Seu olhar de misericórdia, com o Seu olhar de amor. Aleluia. E com o Seu olhar de amor, Ele vai me abraçar. Aleluia. Que amor tão grande, que amor tão grande tem esse Pai. Esse Pai que não impôs limites, não impôs condições para sermos chamados de filhos. Aleluia. O amor humano. O amor humano, Ele é falho. Mas o amor divino, Ele não impõe condições. Ele não fala, meu filho, eu te amo se tu fizeres isso. Não. Ele te ama. Aleluia. Porém. Tu precisas. Tu precisas se tornar filho. Aleluia. Ele não vai deixar de te amar. Mas a parte de se tornar filho, de se tornar igual ao Pai depende de nós. Aleluia. Deus quer nos tornar iguais a Ele. Deus quer fazer em nós morada, nova criatura. Aleluia. através do novo nascimento, Ele quer fazer novas todas as coisas, novas as vontades, novos os caminhos, novas oportunidades, novas direções. Através dessa mudança de atitude, Senhor, eu aceito o que o Senhor tem para a minha vida. Eu sei que o Senhor se entregou por amor. E eu sei que o Senhor sabe o que é melhor para mim. Porque o Senhor tem provado desde lá no início. Lá no início, o Senhor começou a provar que o Senhor sabia o que era melhor para mim. E Deus, eu reconheço, nessa noite nós temos essa oportunidade de nos achegar a Deus. Dizer, Senhor, eu reconheço, eu reconheço que eu sou um filho falho. Eu sou falho, mas eu quero te agradar, Pai. Me faça, me faça parecer cada vez mais contigo. Eu quero me parecer contigo. Deus, me ajuda nas minhas falhas. E quando começar, quando começarem a aparecer as lutas, quando começarem a aparecer as dificuldades, creia. Creia, creia, porque Ele está te transformando em um filho perfeito igual a Ele. Aleluia! Ele está te transformando para seres iguais a Ele. O processo dói. Não existe um processo que não venha a doer no ser humano. Deus fala muito com os seus filhos através dessa palavra, através do processo, através do moldamento. Quantas vezes Deus falou comigo, e muitas vezes que eu precisava e ainda preciso ser moldada. E Deus chegava para mim e dizia assim, eu vou mexer na tua estrutura. Aleluia! Tu vais passar por um processo. Quantos será que já não ouviram uma profecia assim aqui? Muitos que precisam passar por esse processo. Aleluia! Para serem transformados. Aleluia! E o amor do nosso Pai é tão grande que Ele nos constrange. Porque nós estamos passando por esse processo. E a nossa natureza carnal muitas vezes quer reclamar. A nossa carne muitas vezes quer questionar. Mas Senhor, será mesmo que vai acontecer? Abraão, ele é considerado o Pai da fé. Porém, lá no início, aqui que nós vemos a diferença dos filhos de Deus. Lá no início, ele ainda questionava. Mas Senhor, eu sou avançado em idade. Será? Será mesmo? E a comunhão com Deus o transformou em Pai da fé. Ele é conhecido como Pai da fé. Aleluia! E muitas vezes nós estamos passando por esse processo, talvez muitos anos ali. Senhor, mas será mesmo? A nossa carne quer murmurar? Quer questionar? Mas Senhor, será que é dessa forma? Será que eu estou agindo da forma correta? Será mesmo? Talvez seja melhor eu desistir? Aleluia! Porque a maneira mais difícil, assim como o povo de Israel no exército, no deserto, o povo de Israel no deserto, a primeira coisa que eles pensaram foi murmurar. Porque para o ser humano a saída mais fácil é murmurar. Ele está passando por um processo, está se adequando à forma, à maneira como Deus quer que ele esteja. E a primeira coisa que vem em sua mente é o quê? É murmurar. Aleluia! Que miserável! O homem é tão miserável, aleluia! Ele está num processo porque Deus colocou ele lá, Deus permitiu, para que ele se tornasse um varão perfeito. E aí, durante aquele processo, ele começa a reclamar. E ele coloca tudo a perder por conta da murmuração. Aleluia! Ele coloca tudo a perder. E Deus está dizendo assim, meu filho, não murmura. Tu estás passando por esse processo porque tem algo muito maior. Não existe um processo que não tenha um sentido no final, que não tenha um significado. Aleluia! Se você está passando por um processo, é porque Deus quer algo com a tua vida. Aleluia! Se você está passando por um processo, talvez seja Deus te aperfeiçoando. Aleluia! Talvez seja Deus dizendo, eu quero te chamar de filho perfeito. Aleluia! Te tornar parecido comigo. Anda! Porém, anda na minha presença e ser perfeito. Não adianta tentar ser perfeito. Tentar ser parecido com Deus. Se não vem na igreja. Aleluia! Não adianta tentar ser parecido com Deus. Se não reconhece as suas falhas, os seus defeitos. Se não tem um amor para com seus irmãos, não adianta tentar ser parecido com Deus. Porque a base de tudo é isso. A base de tudo Deus está nos ensinando desde o início desse culto. A base de tudo é o amor. O amor que Ele teve para conosco. Aleluia! E nós, sendo devedores, nós sendo pecadores, Ele teve esse amor para conosco e agora nós temos essa oportunidade de retribuir. Aleluia! Nós temos essa oportunidade de dizer, Senhor, eu estou vendo as minhas falhas. Eu estou vendo os meus defeitos. Eu não tenho coragem. Eu não tenho capacidade. Mas eu sei que o Senhor capacita. Eu sei que o Senhor leva para o deserto para capacitar. Eu sei que o Senhor faz passar por lutas, faz passar por adversidades para no final capacitar. Aleluia! Para que no final eu saia dali capacitado. Para que eu saia cheio. Para que eu saia parecido contigo. Aleluia! Para que eu saia do deserto humilde. Eu entrei no deserto de cabeça erguida, nariz empinado e eu saia do deserto humilde como Jesus. Aleluia! E Deus está dizendo, meu filho, é isso. É isso que eu quero fazer contigo. Aleluia! Aleluia! Deus está dizendo, eu entreguei o meu filho. Eu entreguei o meu poder, Senhor. Sem esperar. Aleluia! Porque o amor é isso. E o fruto, o fruto do Espírito. Esse fruto que tem somente aquele que é chamado filho de Deus. O fruto do Espírito é o amor. Aleluia! Meu filho, eu preciso que tu tenhas amor. Se tu tiveres amor, tu terás paciência, tu terás benignidade, terás domínio próprio. Aleluia! Porque é o amor que te faz permanecer na minha presença e ser aperfeiçoado por mim. Aleluia! É esse amor que nós temos que parar com Deus, que nos faz chegar aqui cedo. E quando chegamos atrasados, dizemos, Jesus, misericórdia. Eu deveria ter chegado um pouquinho antes. Eu poderia ter orado hoje de manhã. Eu poderia ter orado ontem. Deus, me perdoa por estar colocando as minhas prioridades no meu dia a dia. Por estar colocando as minhas coisas em primeiro lugar. Me perdoa, Pai. Me perdoa por estar te entristecendo como filho. O mínimo, o mínimo que o Pai espera de um filho. O mínimo é a atenção e amor. Aleluia! Porém, muitas vezes nós passamos o nosso dia, a nossa semana, sem tirarmos um tempo pra Deus. Sem tirarmos um dia em jejum, em consagração. E às vezes, naqueles momentos de maiores lutas, maiores lutas que virão sobre a nossa vida e nós não estamos nos aproximando de Deus. Como é que nós conseguiremos vencer essas lutas, vencer essas batalhas, se não estivermos nos aproximando de Deus? E Deus nos avisa. Porque Ele é um Pai amoroso, Deus avisa. Quantas vezes Deus falou comigo? Eu lembro que Deus falou comigo uns dois meses atrás. E eu estava uns dias assim, sem conseguir orar, não estava buscando como deveria. E Deus falou comigo. Isso falou bem claro, uma noite eu fui dormir. E aí eu tive um sonho, onde uma obra da carne começava a se manifestar. A questão da ira, da falta de domínio próprio. E eu acordei de manhã e pensei, não é nada. E fui fazer os meus afazeres. Durante o dia, se manifestou. Aconteceu algo com pessoas ao meu redor. E naquele momento eu cheguei, quando eu cheguei em casa, eu cheguei e falei pra irmã Marlise, falei, irmã Marlise, eu tinha falado comigo. Só que nós somos tão miseráveis, que mesmo Deus falando conosco, Deus alerta, meu filho, olha aqui, tu precisa orar. E Deus falou exatamente no dia, meu filho, olha aqui, tu precisa orar. Se tu não fores orar, vai acontecer tal situação contigo e tu não vai estar preparado pra isso. Porque tu não estás buscando como deverias. E eu não tinha buscado como deveria. E apareceu aquela situação e realmente a minha carne se alterou. E aí, quando eu cheguei em casa, eu me ajoelhei e comecei a falar, Jesus, como eu sou miserável. O Senhor tinha falado comigo. E o Senhor sempre se manifesta, Ele sempre fala conosco, meu filho, olha aqui. Eu tô vendo que aqui, tu precisa melhorar um pouquinho. Eu tô vendo que tu parou de buscar. Tu buscava na terça e jejuava na quinta. Tu parou de jejuar na quinta. E aí, Deus tá falando, meu filho, olha essa oportunidade que eu estou abrindo. Agora nós temos essa oportunidade de orarmos lá na torre. Não perca essa oportunidade. Aproveite. Veja como uma porta aberta. Veja como uma porta que Deus está abrindo. Para nos achegarmos a Deus. Para termos esse fruto do Espírito na nossa vida. Não veja como uma coisa pequena. Não veja como uma coisa pequena. Porque se nós fecharmos os nossos olhos para essa oportunidade que nos é revelada agora, talvez amanhã nós poderemos não ter mais essa oportunidade. Aleluia. Quantos gostariam de ter essa oportunidade que nós temos hoje e eles não podem mais? Eles não têm mais. Mas Jesus, mesmo assim, com o seu amor e misericórdia, ele se revela todos os dias a nós. Ele diz, meu filho, olha aqui. Tu errou aqui. Eu tô te mostrando aqui. E aí, mais lá pra frente, ele olha, meu filho, cuidado, aqui tem uma pedra. Desvia. Só que muitas vezes nós não confiamos no Pai por não nos achegar a Ele. Nós não conseguimos confiar nele. Nós olhamos com o nosso intelecto. Não, não tem como. E aí vai lá, tropeça e cai. Mas o Pai avisou. Aleluia. O Pai avisou, meu filho, vem aqui. Vem até a minha presença. Anda comigo e ser perfeito. Anda comigo que eu vou te transformar. Anda comigo que tu não vais mais cair. Aleluia. Anda comigo que eu vou te mostrar. E se por um momento o teu pé resvalar, eu estarei aqui do teu lado porque eu estou te mostrando o caminho. Aleluia. Se por um momento a tua fé quiser, quiser fraquejar. Se por um momento pensar em desistir, mas tu estiveres buscando, essa seta não vai te atingir. Aleluia. Essa seta não vai te atingir porque vais estar cheio do Espírito Santo. Aleluia. Porque o Espírito Santo será resistência. Aleluia. Assim como a palavra do Senhor diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Aleluia. Resiste maior resistência do que estar aos pés de Jesus. Aleluia. Resiste resistência maior que o inimigo tema. Que o inimigo tenha medo do que estar ajoelhado aos pés de Jesus. Aleluia. É essa resistência que vai nos manter fortes. É essa resistência que vai nos levar para o céu. Aleluia. É essa resistência que vai mostrar os nossos defeitos, as nossas imperfeições. É na luz. Aleluia. É aos pés de Jesus. Aleluia. Ajoelhando aos pés de Jesus. Ajoelhando aos pés de Jesus. Nós vamos ver os nossos defeitos. Vamos ver as nossas falhas. E vamos nos achegando. Pai, eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou me ajoelhando. Aleluia. Eu estou demonstrando que eu preciso de ti. Porque eu sou tão fraco. Eu sou tão vazio. Aleluia. Preencha a minha vida. Preencha a minha vida por inteiro. E me ajuda a ter essa resistência através do Espírito Santo. Me ajuda a ter essa resistência para que eu possa vencer, Pai. Para que eu possa ser considerado digno de ser chamado de filho. Aleluia. Vamos orar. Vamos orar nessa hora. Se coloque de pé. Aleluia. Não perca. Não perca essa oportunidade. Aproveite essa oportunidade que Deus está nos oferecendo. Ele está olhando para nós. E dizendo, meu filho, eu quero te dar resistência. Eu quero te dar resistência. Mas é somente aos pés de Jesus. Aleluia. É somente aos pés de Jesus. Aleluia. Vamos estar orando. Senhor Deus, a tua palavra tem falado conosco. Deus, Deus, obrigado. Pai, nós reconhecemos as nossas fraquezas. Nós reconhecemos as nossas falhas, Jesus. O Senhor tem falado conosco sobre quão grande, quão grande, quão grande é o teu amor e a tua misericórdia para conosco. Que entregou o teu único filho por amor a nós, Jesus. Nós, nós não somos merecedores, Pai. Nós não merecemos o teu amor, Jesus. E mesmo assim, o Senhor tem olhado para nós com um olhar de misericórdia. E Deus, mesmo assim, o Senhor tem olhado para nós como um pai que olha para o seu filho e estende a mão para ajudar. Que olha para o seu filho em um momento de necessidade e estende a sua mão. Deus, para abraçar, estende os seus braços. Deus, Deus, está chamando os teus filhos para os teus braços, Pai. Tem chamado os teus filhos para terem um encontro contigo. Tem chamado os teus filhos para terem essa resistência espiritual. Para terem essa resistência, Pai, aos teus pés. Capacita-nos, Pai. Dá-nos resistência pelo teu Espírito Santo. Para que nós consigamos vencer o maligno, Pai. Para que nós consigamos vencer nessa batalha espiritual, Senhor. É somente aos teus pés, Jesus. É somente aos teus pés, Pai. Aleluia. Felicidade É ver Cristo ao meu lado Ele ser guardado Ele é o nome escrito do céu Eu vou confessar Escrito nas mãos do meu Jesus Quando morreu ali na cruz E assim, muito feliz sou eu Aleluia, Jesus Felicidade Aleluia Glória a Jesus Servir o meu Jesus Aleluia Levará Glória a Jesus Aleluia Em que me voltar Aleluia Felicidade 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 E por ele já sou salvo E pode enviar Felicidade é possuir o nosso amigo Aleluia Possuir o meu Jesus E todo dia levar a Deus Até o dia em que ele voltar Felicidade é Ser lavado do sangue de Jesus E sempre andar na sua luz Até o dia em que ele voltar Aleluia Jesus Aleluia Glória a Jesus Eu ia até ter comentado pros irmãos Não sei se vocês sabem aquele corinho Um pai bondoso eu tenho lá no céu Lembram? Era uma lembra? Aleluia Mais uns músculos Aleluia Fiquemos com a palavra do Senhor E é tão tremendo que o Senhor Deus faz essa alegoria de pai e filho E a gente Quando Passa a ser pai A gente tem umas experiências Diferentes de quando nós não éramos pai E aí hoje quando o Senhor não Não concede algo que a gente pede A gente entende E às vezes Nós queremos algo de uma maneira Em um tempo Mas o Senhor sabe o que é melhor pra nós Da mesma maneira que os nossos filhos pedem alguma coisa Eu quero pai Eu quero pai E às vezes fica até emburrado quando não ganha Mas o pai sabe se é bom Ou se é ruim Nós sabemos muitas vezes Porque alguém Já foi infeliz por tal ou tal situação Mas o pai do céu Ele sabe o que é bom pra nós Porque ele conhece o ontem, o hoje e o amanhã Aleluia E ela é boa, perfeita e agradável Vontade do Senhor Aravaxurabacai Embora não compreendemos muitas vezes Podemos ficar até entristecidos Mas o pai do céu sabe o que é melhor pra nós E no tempo certo Quando nós estivermos preparados Ele vai nos alcançar aquilo que nós pedimos Se assim for da sua vontade Aleluia Glória Em nome do Senhor Deus Abençoe todos os irmãos Terça-feira então Jejum da campanha Tomo de ferro E quarta-feira então Após a escola bíblica Oração Na torre de TV digital Ou na flor do cerrado Em nome de Jesus Amém Bendito serais ao entrares E bendito serais ao saíres Em nome de Jesus Amém Felicidade é Possuir o meu Jesus Felicidade é Oração Em nome de Jesus